Música No bairro São Jorge, na zona oeste da capital, muitos moradores tiveram que recorrer a este poço artesiano de um ginásio para pegar água devido ao desabastecimento em casa. O seu Miguel precisou percorrer um longo caminho para abastecer a casa da família. É o jeito. O problema da água, olha, não é fácil não a gente se acordar e não ter água. O que é que se faz? Nesta outra residência, os moradores precisaram abrir um espaço no orçamento familiar para comprar água mineral para fazer a comida. A gente dá um jeito comprando água, né, meu filho? Água de garrafão, porque senão não se faz comida, né? Pela manhã, a Manaus Ambiental informou que um problema técnico na rede de distribuição de água detectado na madrugada interrompeu o fornecimento na zona oeste da cidade. Mas a concessionária não citou áreas como das zonas sul e centro-sul da cidade, que registraram falta de água desde as primeiras horas do dia. De acordo com os moradores do bairro São Jorge, o problema da falta de água, pelo menos por aqui, ocorre há três dias. Raimundo trabalha com um lanche e também foi prejudicado. Fica complicado porque a gente tem que lavar as verduras, eu sirvo meu sanduíche nos pratos, não tem como lavar e complica mesmo. Não deu tempo nem de subir para o reservatório para a gente utilizar água no dia a dia. Um serviço que deveria ser básico, mas que por aqui anda escasso. Problemas recorrentes já foram mostrados no Bande Cidade este ano. No mês passado, a Manaus Ambiental anunciou investimentos de 37 milhões de reais para ampliar a rede de distribuição e o abastecimento de água na capital. Melhorias que os moradores querem ver se concretizar o quanto antes. No bairro São Raimundo, também na zona oeste da capital, os moradores tiveram que sair cedo de casa para pegar água no poço desta igreja. Ontem eu cheguei da universidade, não tinha água e estou desde as seis horas carregando água. Uma casa que tem dez pessoas, praticamente 20 baldes é pouca água. O morador ainda questiona o fato da empresa não ter um plano de emergência para acudir à população. O fato de ela não ter um plano com rapidez, ela prejudica muito o consumidor e atrapalha a vida do usuário. Mas todo final do mês eles cobram as contas e a gente tem que dar o nosso jeito. muito obrigado. big to it 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 Big to it